Olá seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal ideias e lucras e hoje a gente vai te mostrar como fazer itens de MDF personalizado por exemplo aqui é um porta-retrato de MDF e ele é personalizado neles mesmo sublimado assim como relógio quadros porta-retratos chaveiros tudo isso fica com a gente até o final do vídeo que a gente vai te mostrar na prática como fazer esse tipo de material a gente vai fazer hoje quadros personalizados quadros sublimados em MDF a sublimação é feito nele mesmo diretamente dele mas antes disso se você não é inscrito aqui no canal se inscreve no canal ativa o sininho porque todo dia a gente está postando o conteúdo que vai te gerar lucro que vai ajudar muito na sua caminhada profissional nesse segmento então para começar eu vou abrir aqui o saco e esse material aqui é um quadro MDF tamanho A4 você vai em uma loja de sublimação que tem vários tamanhos tamanhos e formato tem ele assim quadrado porque esse daqui é um quadro ele vem com essa bichinha aqui que é onde a gente cola atrás para poder colar na parede para poder pendurar na parede e esse daqui como eu disse é um formato A4 mas tem ele também formato de porta-retrato o nome personalizado de namorado casal olha tem todo jeito relógios também a gente faz relógio você vai tudo poder comprar isso em uma loja de sublimação ou até mesmo com lojas virtuais na internet só dá uma pesquisada então continuando aqui para mostrar para vocês como fazer esse quadro é muito fácil a gente imprime a arte que você quer colocar no quadro na impressora sublimática certo está ao contrário porque quando a sublimação a gente tem que imprimir invertido mesmo para quando a gente virar o papel aparecer da forma correta então a gente vai unir fixar o papel na peça que vai ser sublimada bem centralizado para não ter perigo de ficar torto aí o que que eu faço eu uso umas etiquetas de papel etiquetas adesivos assim de papel para poder fixar o material no papel pronto o papel está preso na peça isso a gente coloca para que o papel não possa sair do lugar e na hora que a gente for fazer a batida ela fica torta no quadro nem pronto já estamos na prensa a prensa já está aquecida eu vou colocar aqui o material sobre a prensa né o papel já tá fixado fazendo não tem perigo de sair do lugar essa foto que você está vendo é foto em cerâmica certo a gente também faz nessa máquina é um material muito legal que vende bastante e se você quiser saber como faz esse tipo de material também tem vídeo aí no canal vou tá deixando o card aí em cima em algum lugar desse vídeo para você clicar e poder ver como faz esse material na cerâmica é praticamente o mesmo processo então coloquei aqui agora vou colocar uma proteção que é outro teflon para poder ficar mais protegido e não ter perigo de manchar e somente baixar a prensa pronto basta agora a gente esperar os minutos a prensa atingir a temperatura e aí o material estará pronto vou dar um corte no vídeo aqui para não ficar não ficar tão grande para vocês pronto agora já terminou o tempo vamos ver como ficou retiramos e para tirar a gente tem que tirar com um pano porque vem muito quente pegando fogo mesmo você não consegue pegar com um pano ou uma luva se tiver aquelas luvas de pano que eu não tenho aqui olha aí como ficou coisa linda gente muito bonito muito prático muito fácil de fazer rapidinho você termina os quadros desse e te geram muito lucro porque é muito fácil vender então se você gostou desse material dá um like aí deixa sua inscrição ativa o Sininho que todo dia a gente vai estar postando conteúdos como esse até a próxima fica com Deus fui